Glória a Deus! É a nossa reflexão da noite, é a nossa oração de petição para o Senhor nos guardar em mais uma semana. E a base da oração vem de Provérbios, capítulo 3, versículo 26. Porque o Senhor será a tua segurança e guardará os teus pés de serem presos. Glória a Deus! Porque o Senhor será a tua segurança. E firmado nesta palavra, tendo o Senhor como aquele que é a nossa segurança, nós oramos pedindo proteção. Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, lavado e remido no sangue de Jesus Senhor, nos guarde em mais esta semana que está se aproximando, ó Pai. O Senhor é a nossa segurança. Guarda os nossos pés de serem presos. Livra-nos, ó Pai, de todo mal, porque a segurança é real. Só o Senhor pode nos dar. Em nome de Jesus, eu orei. Amém? Jesus te ama. Tenha uma ótima semana. É amanhã de manhã, o devoção do dia. O Senhor será a tua segurança e guardará os teus pés de serem presos. Deus a paz. Deus a paz.